Música Bem-vindos ao Finanças em Foco. Hoje vamos falar sobre a Previdência Social e também sobre a Reforma da Previdência. Quem vai conversar com a gente sobre o primeiro assunto é o professor do curso da Faculdade de Direito da UERN, o professor Lindor Castro Nogueira. Muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. É um grande prazer o senhor estar aqui conosco. Eu é que agradeço, agradeço a UERN TV, o programa Finanças em Foco, para participar deste programa e falar de um tema bastante atual na sociedade neste momento. Professor, o que é Previdência Social? Olha, a Previdência Social é uma instituição jurídica criada para proteger o seu humano. Ela tem por base a proteção da pessoa humana justamente no momento em que essa pessoa não possa sobreviver, ou seja, prover o seu sustento com sua própria força de trabalho. Então, a Previdência Social, ela tem uma promessa muito significativa e importante do Estado para com as pessoas. É justamente dizer que a Previdência Social, ela vai garantir, é um instrumento que vai garantir o sustento do trabalhador, a vida digna do trabalhador, justamente no momento em que ele esteja mais vulnerável, ou seja, no momento em que ele não pode realmente tirar o sustento com sua própria força de trabalho, que é o natural. Então, naturalmente, as pessoas têm uma tendência natural, é que com a velhice as pessoas perdem a sua força de trabalho. E Previdência não é só um assunto que interessa as pessoas com a idade avançada. Ela também interessa aos jovens, porque os jovens também estão sujeitos aos riscos sociais, como os acidentes, as doenças, que a cada dia elas são mais presentes na vida do trabalhador. E esses riscos sociais, tanto doença, acidente, como a velhice, ela afeta a capacidade do trabalhador, da pessoa humana, obter o seu próprio sustento com sua própria força de trabalho. Então, a Previdência, ela também tem um marco bastante significativo, que é a longevidade das suas relações. Eu digo muito que a relação previdenciária, ela tem um tempo de duração maior do que o casamento. Então, por isso é que um casamento que dure os 30 anos é uma raridade. E na Previdência Social, é normal que essa relação da Previdência com o trabalhador demore no mínimo 30 anos. Então, tem que ser uma relação sólida e uma relação embasada na confiança. Então, para que você tenha um sistema sólido. E a promessa que a Previdência Social lhe dá no momento que o trabalhador adentra a Previdência, ela tem que ser cumprida para que não haja uma frustração, uma perca da confiança do trabalhador nesse sistema protetivo, garantido pelo Estado. E quais são os benefícios da Previdência Social, professor? Olha, a questão dos benefícios, a Previdência Social é uma moeda que tem dois lados bastante significativos. A Previdência Social tem a parte do custeio, onde a Previdência arrecada contribuições previdenciárias, e tem a parte dos benefícios na qual ela distribui esses benefícios para os trabalhadores que preenchem os requisitos. Então, quem tem direito aos benefícios da Previdência Social é todo aquele trabalhador que adentra, que faz parte do sistema. E quem é que faz parte do sistema previdenciário? Toda pessoa que desenvolve trabalho remunerado. Se a pessoa trabalha de carteira assinada, ela já automaticamente faz parte do sistema, ou mesmo que não trabalhe de carteira assinada, mas ela pode participar do sistema como contribuinte individual, facultativo. Então, quais são os benefícios para aquelas pessoas que adentrem ao sistema previdenciário? Lembrando que você pode fazer parte do sistema previdenciário, tanto como beneficiário direto, que é a partir dos 16 anos você já pode ingressar na Previdência Social, receber a proteção da Previdência Social, como também você recebe a proteção da Previdência Social por ser dependente. Então, que nesse caso, desde quando você nasce, você já tem uma proteção previdenciária. Então, os benefícios básicos da Previdência Social nós temos para os trabalhadores de uma forma geral, para os insegurados, nós temos em regra as aposentadorias, tanto aposentadoria por idade, que possui como fato gerador idade, também nós temos as aposentadorias que possuem como fato gerador a questão da invalidez, que são fatos geradores distintos. E para os dependentes, que a gente chama, quando o titular vem a ocorrer o falecimento, você tem os benefícios que são as pensões, que são benefícios já, benefícios derivados do titular. Quando o titular, o trabalhador, ele contribui para a Previdência Social, ele faz parte da Previdência Social, ele tem a promessa da Previdência Social que vai proteger não só ele, não só ele, trabalhador, mas toda a sua família, os seus dependentes com esses benefícios. Então, esses benefícios, eles possuem regras, lembrando que esse modelo previdenciário brasileiro, ele não é um modelo previdenciário ímpar brasileiro. Então, ele segue um padrão internacional e nós não estamos, o nosso sistema previdenciário, ele não é tão disparo dos sistemas previdenciários. Claro que os sistemas previdenciários dos outros países, e aí é uma opção de cada nação, ele é mais ou menos protetivo, mas o modelo básico de Previdência adotado no Brasil é um padrão internacional, que é um modelo previdenciário administrado e custeado pelo próprio Estado, que dá essa segurança. Alguns países que tentaram o modelo previdenciário privado, eles hoje estão em movimento de regresso, voltando à Previdência Básica Pública, porque o sistema previdenciário privado, ele não responde ao objetivo da Previdência Social, que é proteger os mais vulneráveis, ou proteger as pessoas no momento que eles estão em situação de vulnerabilidade. Professor, o nosso bloco está encerrando, mas ainda dá tempo de uma pergunta. Quem está na categoria contribuinte individual? Olha, os contribuintes individual, no popular, são os trabalhadores que a gente chama de trabalhadores autônomos, são aqueles que trabalham por conta própria, desenvolvendo atividade, e aí você tem os profissionais liberais, contadores, advogados, administradores, e também você tem outras profissões que não geram o vínculo empregatício e trabalham por conta própria, o próprio empresário, seja ele um grande ou pequeno empreendedor, ele estaria nessa categoria de contribuinte individual. E é importante frisar que hoje existe uma política de inclusão previdenciária. O Brasil nunca tinha se preocupado com uma política de inclusão previdenciária. Nosso sistema previdenciário, ele sempre foi muito excludente, porque ele foi embasado no trabalho formal. E a grande quantidade de trabalhadores no Brasil, ele vive na informalidade. Então, o nosso sistema previdenciário, ele somente passou a se preocupar com a inclusão previdenciária daqueles trabalhadores da informalidade nos últimos dez anos. E não se conseguiu efetivar essa inclusão e logo a gente já vem com medidas no sentido de tolher esse caminho que se tinha trilhado da inclusão previdenciária de todos os trabalhadores brasileiros, não importa se ele esteja na formalidade ou na informalidade, tem que haver um incentivo para que ele ingresse na previdência social e tenha a proteção da previdência social e venha a ter minimizado os riscos sociais. Ok. Muito obrigada, professor, pelas informações. E a gente volta já já com o segundo bloco para falar ainda sobre a previdência social. Não sai daí. Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem da cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Olha, a aposentadoria por idade é uma espécie de benefício pago pela previdência social e é um tipo de benefício que a gente chama de benefício programado. Ou seja, é um benefício em que você tem previsibilidade de quando você vai preencher os requisitos para poder receber. Então, no caso da nossa previdência, do regime geral, a aposentadoria por idade, em regra, hoje, atualmente, com as regras em vigor, nós temos 65 anos para o homem, 60 para a mulher. Sendo trabalhador rural, há uma redução de 5 anos. Então, o trabalhador rural, homem, se aposenta com 60 anos de idade e a trabalhadora rural com 55 anos de idade. O importante é que a gente deve esclarecer que não existe, no Brasil, aposentadoria puramente por idade. Não é simplesmente o fato de você completar a idade que você preenche o requisito. Você também, nosso sistema previdenciário, ele é contributivo e solidário. Então, para que o trabalhador possa ter direito à aposentadoria por idade, é necessário que ele também tenha contribuído, que no caso das regras atuais, ele tem que ter contribuído para ter direito à aposentadoria por idade, no mínimo com 15 anos de tempo de contribuição. O trabalhador rural também é muito injustiçado, que diz que ele não contribui. Na verdade, o trabalhador rural, ele não contribui para a previdência social de forma direta. Mas tudo que ele produz e coloca no mercado, sobre essa produção, insere a contribuição previdenciária. Então, tentar culpar o trabalhador rural pelo déficit da previdência, se é que ele existe, é falácia, porque o trabalhador rural, ele tem um modelo distinto de contribuição. Mas ele contribui, sim, para a previdência social. Apenas ele não é o responsável pela contribuição previdenciária. Quem é responsável pela contribuição previdenciária é quem compra a produção dele. Se quem compra a produção não está fazendo o recolhimento da contribuição previdenciária, é algo que a gente deve aprimorar o sistema e não extinguir essa proteção social. E a aposentadoria por invalidez? A aposentadoria por invalidez, ela é um benefício tipicamente previdenciário. E é um benefício que a gente chama que é um benefício não programado. Ou seja, é um benefício que ele vem a proteger o trabalhador, porque por mais previdente que seja o trabalhador, ele está sujeito aos riscos sociais de ser acometido por uma doença grave, de sofrer um acidente e não poder tirar o seu sustento com sua força de trabalho. Então, é um benefício tipicamente previdenciário que o trabalhador tem quando ele é acometido de incapacidade. É bem importante isso. Que o fato gerador da aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, que é também um fato gerador de incapacidade, não é simplesmente a doença, mas sim a incapacidade laboral. Eu dou um exemplo. Um trabalhador que tem uma fratura do braço, então ele pode ter ou não direito a um benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Desde que? Depende da atividade que ele exerce. A gente sabe se alguém está com uma fratura no braço, e ele é um pedreiro, ele é um servente, e isso influencia na sua força de trabalho. Ele está em possibilidade de desenvolver a sua atividade habitual. Agora, se ele é um professor, se ele é um advogado, dependendo das circunstâncias, não há uma incapacidade, ou essa incapacidade é reduzida no tempo de recuperação. Então, a Previdência Social demorou muito tempo para conceber um conceito de incapacidade também, que não leva em consideração apenas a incapacidade do ponto de vista médico-motor, físico da pessoa humana, mas uma concepção que a gente defende de incapacidade, que é a chamada incapacidade social. Então, para definir se o trabalhador está incapaz ou não, não é só ver se ele está ou não com a limitação física, mas, por exemplo, onde é que ele está inserido. Um trabalhador que está, dependendo da atividade dele, onde é que ele trabalha, a patologia pode ou não ser incapaz. Eu dou um exemplo de um trabalhador que pediu um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, e foi negado pela Previdência Social, dizendo que ele poderia exercer uma outra atividade, por exemplo, assessorista de elevador. Só que ele mora em Tibal. Eu não tenho conhecimento de existir algum elevador em Tibal. Então, fica impossível ele desenvolver essa atividade. Então, por questão social e ambiental, de onde ele está inserido, esse trabalhador, numa concepção de incapacidade social, ele está, sim, incapacitado de obter com sua própria força de trabalho o seu sustento e a Previdência Social deve, nesse caso aí, conceder a aposentadoria por invalidez. E o que é pensão por morte? A pensão por morte é um benefício que possui como fato gerador a morte do segurado. Então, a Previdência Social tem uma promessa de proteger não só o titular, o segurado, mas proteger também os dependentes. Então, em caso de morte do chefe de família ou de um dos cônjuges, que é o conceito de chefe de família, não importa, o homem ou a mulher, em caso de falecimento daquela pessoa que é responsável pelo sustento familiar, então, a Previdência Social, ela concede o benefício de pensão por morte. Quem tem direito à pensão por morte? O esposo, a esposa, a companheira, não importa. Inclusive, isso a gente deve ressaltar que a Previdência Social foi a primeira instituição a reconhecer a dependência no caso de pessoas do mesmo sexo. Então, isso há mais de 10 anos que na via administrativa a Previdência Social já reconhece. Então, os filhos também são dependentes. Então, o benefício de pensão por morte é um benefício realmente que vem a proteger os dependentes e aí os dependentes, os filhos seriam aqueles que têm até 21 anos. Pois, muito obrigada, professor, pela sua participação no nosso programa. E daqui a pouco, a gente volta com a reforma da Previdência. Não sai daí! Em 16 anos, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer atendeu mais de 45 mil pacientes, salvando a vida de milhares de pessoas. Pessoas que não podem pagar e precisam da sua ajuda para que a Liga continue seu trabalho. Doar é um gesto de esperança. Faça a sua parte e ganhe um sorriso para a vida inteira. Ação pela vida. Fazer o bem da cor à vida. Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Quando você decide ajudar, sua força se multiplica. Riga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer. Voltamos com o último bloco. Agora vamos falar sobre a reforma da Previdência com a doutora Rivânia Moura, que tem tese em Previdência e Social. Rivânia, primeiramente, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. E eu gostaria de saber do que se trata essa reforma, porque tem gerado muito debate nas redes sociais e também tem gerado uma comoção nas grandes mídias. Nós que agradecemos a oportunidade, o programa Finanças em Foco, por trazer esse tema tão necessário, urgente, importante para as nossas vidas. O projeto de reforma da Previdência, há pouco o professor Lindo Castro falava dos serviços, dos benefícios da Previdência, e o projeto de reforma, a PEC 287, visa colocar outros condicionantes, outros critérios, para todos os benefícios da Previdência Social. Então, é uma reforma que, direta ou indiretamente, atinge a todos os trabalhadores, a trabalhadores jovens que ainda não estão trabalhando, a quem já trabalha há muito tempo e contribui, aos que entraram recentemente, aos que nem entraram no mercado de trabalho. Então, é uma reforma para longo prazo e que traz a destruição de vários direitos, que impede que os jovens, principalmente, não tenham mais acesso à aposentadoria. Porque coloca critérios como da idade mínima, por exemplo, de 65 anos, mas essa idade mínima, ela é conjugada com o tempo mínimo de contribuição, que passa a ser 25 anos, na regra atual são 15 anos de contribuição, o tempo mínimo passa a ser de 25 anos. Então, você tem que conjugar a idade mínima com o mínimo de 25 anos de contribuição. Essa regra tem sido a que gerou muita polêmica, porque foi a que primeiro foi anunciada também, da idade mínima, e por isso gerou uma série de contestações a respeito disso. Principalmente porque ela leva em consideração a expectativa de vida, mas com um prazo muito próximo à expectativa de vida. Então, se diz que outros países têm idade mínima, estabeleceram idade mínima. De fato, diversos países estabeleceram, fizeram reformas, mas nenhuma tão severa como tem sido proposta do Brasil. E isso, os países que estabeleceram a idade mínima, estabeleceram uma idade mínima muito distante, ou pelo menos com 15 a 20 anos de distância, da expectativa de vida. O que não é o nosso caso, que a idade mínima está muito próxima à expectativa de vida. Para além disso, por isso gera tanta insatisfação e tanta contestação com relação a isso. Para além disso, de estar próxima à expectativa de vida, a gente sabe que uma média nem todas as pessoas atingem. Então, desconsidera a diversidade regional, desconsidera a diferença no mercado de trabalho entre homens e mulheres, desconsidera que muitas pessoas, por exemplo, como os trabalhadores rurais, têm uma condição de vida e de trabalho bem mais difícil do que os demais trabalhadores. Então, desconsidera a nossa diversidade, quando a gente sabe que muitas regiões brasileiras, por exemplo, a expectativa de vida é menor do que a idade mínima estabelecida. Então, isso tem gerado várias questões. Então, por isso que a gente diz que essa reforma atinge muitos trabalhadores, atinge direto ou indiretamente. A pessoa, geralmente, a gente se pergunta, essa reforma vai me atingir? Eu já tenho tantos anos de contribuição, já tenho 20 anos, já tenho 30 anos. E a gente diz que essa reforma atinge a todos por quê? Porque ela, para além de atingir diretamente, atinge indiretamente. Por exemplo, quem já está aposentado, que hoje é a realidade de muitos aposentados, é cuidar, sustentar a sua família, a dos filhos e a dos netos, por conta do desemprego e da dificuldade que os jovens têm de entrar no mercado de trabalho. Então, serão atingidos também, porque a médio, curto, médio prazo, a gente pode perceber que essa reforma vai trazer prejuízos, empobrecimento, várias pessoas que vão contribuir durante muito tempo e não vão ter acesso aos benefícios da Previdência Social. Ela está ancorada na questão do déficit previdenciário, como a gente está falando de finanças, é importante rapidinho falar sobre isso. Esse déficit, comprovadamente, o governo utiliza uma metodologia para calcular o déficit, que é uma metodologia que não leva em conta todas as arrecadações que tem para a Previdência Social. Leva em conta somente as arrecadações diretas, ou seja, as arrecadações que são feitas do salário dos trabalhadores e dos empregadores sobre a folha de salário. Para além disso, existem várias contribuições, tributos que foram criados especificamente para a Seguridade Social e aí para a Previdência, para manter o equilíbrio do sistema previdenciário. Então, contribuição financeira para a Seguridade Social, contribuição social sobre o lucro líquido, jogos de loteria, PIS, PASEP, uma série de tributos que vão especificamente para a Seguridade Social. E o governo, ao apresentar a conta do déficit previdenciário, não leva em consideração essas arrecadações indiretas. Leva em consideração apenas as arrecadações diretas e apresenta a conta do déficit crescente. Então, o déficit, ele de fato é uma manipulação desses dados do orçamento da Seguridade Social, que ao fazer as contas do orçamento da Seguridade Social, o sistema é superavitário, tanto é superavitário que o governo aprovou uma lei que desvincula 30% desse orçamento para o orçamento fiscal. Então, eu só posso desvincular, eu só posso retirar 30% de um orçamento que existe, de um dinheiro que existe. Então, isso já me diz que o sistema é superavitário e que existe dinheiro. Então, esse não é o fundamento da reforma, essa não é a causa principal da reforma. A causa principal da reforma é exatamente pela Previdência ser uma política pública que movimenta um grande volume de recursos. Então, esses recursos estão em disputa e as empresas disputam também esses recursos. Disputam com as isenções fiscais, disputam com a renúncia fiscal, disputam com a desoneração da folha de pagamento e também o mercado financeiro disputa com a ampliação da Previdência privada. Então, é isso que está em jogo no processo de reforma da Previdência. E aí, vários mecanismos foram criados e hoje, por exemplo, as isenções fiscais estão em torno de R$ 160 bilhões por ano. Isso significa mais do que o déficit. Então, você tem um mecanismo que poderia manter o equilíbrio mesmo se o déficit existisse. A desoneração da folha de pagamento, por exemplo, que muda a forma de contribuição das empresas, fez com que, em 2015, R$ 25 bilhões deixasse de ir para a Previdência Social. Então, são situações criadas, mecanismos criados que poderiam intervir nesse equilíbrio da Previdência, mesmo se o déficit existisse. Então, por isso que gera tanta comoção, tanta revolta, tanta indignação, porque, de fato, além do déficit não existir, ele tem sido usado como justificativa e tem sido cobrado apenas dos trabalhadores a solução, digamos assim, para essa questão de mudar, das mudanças na Previdência Social, que, de fato, não se trata de uma reforma, porque reforma é no sentido de melhoria e de ampliação, mas de um desmonte da Previdência Social e de direitos já adquiridos pelos trabalhadores. Ok, Rivania, muito obrigada. É um assunto que dá muito pano para a manga, né? Muito obrigada pela sua participação. Tem tempo ainda? Não. Tá, eu que agradeço. Eu acho tudo bem. O Finanças em Foco chegou ao fim, mas não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e também pelo youtube.com.br Até o próximo programa. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri